O que é copywriting? Copywriting, copywriting, é um conjunto de técnicas focado em escrita persuasiva para levar a pessoa que está recebendo essa mensagem a tomar alguma ação que você deseja. Então, copywriting nada mais é do que você juntar argumentos e técnicas e estratégias de comunicação para tornar o seu discurso mais fácil da pessoa entender, expondo os lados positivos e dessa forma conseguir que ela faça o que você busca. Isso nós chamamos de conversão. Então, a gente está muito acostumado a usar em vendas. Então, eu quero que o cara compre um tênis, eu vou usar as técnicas de comunicação persuasiva para ele comprar o tênis. Mas eu posso usar isso para diversas outras coisas. Por exemplo, conseguir indicações, levar uma pessoa para um lugar que eu quero que ela vá. Enfim, tudo o que faz com que a pessoa tome a atitude que eu desejo é chamado de conversão e esse é o objetivo máximo do copywriting. Valeu, abraço!